Nananane Nananana Nananana Nananane Nananana 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 Há um tempo Eu te conheci, e assim foram os anos desenganos Mas eu te quis pra mim Te projetei no tempo, nos meus planos Contando os anos, e te amando Jamais imaginando, viver no abandono Quando estou aqui, curtindo a solidão Buscando aprender a lidar, com meu coração Agora vou pedir, para sempre, aos meus olhos Para nunca mais chorarem Uma atitude assim, quero um amor pra mim Que seja mais que amizade O amor, que transmita amor e muitos beijos Para aguçar nossos desejos Para aguçar nossos desejos A música do nosso jeito Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti